Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Gugu se cansa e assume verdadeiro amor em foto carinhosa. Na manhã desta sexta-feira, 13, Gugu Liberato postou uma foto com as filhas gêmeas, Marina e Sofia, de 14 anos e se declarou, minhas gatas, escreveu o apresentador, que sempre preza pela privacidade da família na web. Vale lembrar que Gugu também é a pai de João Augusto, de 16 anos, com quem recentemente também postou uma montagem de fotos nos bastidores do programa Canta Comigo, que será exibido na Record TV. Depois de apresentar o Power Cople, Gugu Liberato estará à frente do Canta Comigo, que é um programa inspirado no Alto Géterno, onde 100 jurados têm o poder de eliminar o cantar junto com o candidato, fazendo-o continuar no programa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.